É só alegria, é só alegria, não tem nada de ser alegria. Mas eu quero começar a minha fala dizendo uma coisa muito importante. Quando Deus fez o mundo, Ele nos constituiu de várias maneiras diferentes. Cada um de nós tem um pensamento. Eu, evidentemente, cada um tem a sua região, cada um tem a sua profissão. Mas existe uma parábola no Evangelho, a parábola em Mateus 5, que eu gostaria que vocês ouvissem e fizessem uma reflexão pessoal. Não vou ser aqui no seu pregador, vou fazer apenas a leitura. E vocês vão fazer uma reflexão. E também será que um homem que ao sair de viagem, chamou-se dos céus e confiou-lhes os seus bens. A outro é os cinco tabunos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu-se de viagem. O que havia recebido os cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha um talento, saiu, cavou o buraco e escondeu o dinheiro dos seus bens. Essa parábola serve para cada um de nós aqui, na nossa vida inteira. Cada um aqui recebeu a mesma capacitação, muito bem dada pelo Senac. E nós, o prefeito e a verificação secretária também, escolheram o melhor local para ensinamento. Todos foram capacitados com os mesmos professores, com a mesma carga horária, vão receber o mesmo recurso. Vocês estão recebendo os talentos. Os talentos. Aqueles que utilizarem da maneira correta, certamente irão multiplicar esses talentos em muitos e muitos outros. A vida é assim. O empreendedorismo, que está aqui, vários empresários, sabem que a vida é assim. Eu discutei uma palestra que disse que o cara tinha apenas dez grãos de milho. Dez grãos de milho. Dez, simbolicamente, eu não meia um bom, né, meu filho? Dez. Dez grãos de milho. E perguntaram o que é que ele ia fazer. Eu vou plantar. E ele plantou os dez grãos de milho. E germinaram dez pés de milho. E cada pés de milho deu duas espigas. Foram vinte espigas de milho. E cada espigas de milho, quem planta as sementes? Quantos grãos? Inúmeros. Ele multiplicou muito. Mas, no decorrer disso tudo, no decorrer disso tudo, existem muitos problemas. Existem muitas coisas que não servem, não dão. É o risco. O empresário sabe muito isso. O empreendedor sabe disso. Você tem que investir, tem que ter o risco e tem que ter acolhido. Nós investimos em vocês. Estamos investindo em vocês. Se der muito melhor, nós chegarmos aqui e vamos ajudar as pessoas por cem reais, por isso ou por aquilo. Mas nós não estaríamos ensinando vocês, ajudando vocês a se multiplicar. Então, esse momento é um momento único. Quantas camaradas e amigas de vocês disseram, isso não vai sair. Isso não vai dar certo. Mentira. O fato gentil não vai mentir. A hora mesmo é para mentir. Isso não vai dar certo. Pode largar de mão. Hoje, quando você retornar para casa, diga para aquela pessoa que os principais princípios de um ser humano é ter fé. Sem fé, nós não somos nada. É zero. Não adianta. Não adianta você ir para a capacitação em algum cenário. O cenário pode se desdobrar em trazer os melhores professores. Mas se você não tiver fé em você, nada vai dar certo. Portanto, amigos, aproveitem essa oportunidade. Agradeço principalmente o prefeito Fábio e a secretária da América e avisaram isso. Mas ninguém faz nada só assim. E aqui talvez o presidente da Câmara não ouviu os chineses. A Câmara não foi necessária para o lado. Se a Câmara Municipal não é da base do governo e não apoia, foi muita gente que disse que o vereador não faz nada. O vereador não faz nada. Mas só conseguiu-se realizar esse momento aqui, o que a Câmara de Vereadores é parceira e votou a favor. E aprovou o projeto de direito para poder estar funcionando. Evidentemente, no meio desse encontro todinho, tem muita gente e essas pessoas precisam de estar participando para poder dar certo. Ao mesmo tempo, um pouquinho eu conversei aqui com a secretária Luciana, e ela estava me dizendo, prefeito, que eu quero parabenizar a secretária da Agricultura, que conseguiu viabilizar de volta o que ele conseguiu, de cento e poucos mil, no programa do PAA. Eu fui secretário de Estado. Esse programa é feliz, por visto, prefeito. Pode investir, o setor é primário. E se ele é primário, ele não é secundário ou industrial. Ele é primário, primazia, lá no começo da base, lá na agricultura. Fortaleza a agricultura que você vê no desenvolvimento. O comércio melhora, gera emprego, gera renda e, acima de tudo, gera divindade. Que coisa boa você bater no seu peito e dizer, esse dinheiro é fruto meu, é suor. Que coisa melhor na vida do que isso? Então, aproveita essa oportunidade. Transforma essa ajuda numa ajuda gigante. Essa capacitação que vocês ouviram tantos e tantos professores, transforma mais forte ainda. E a gente vai vencer. Tenha fé, acredite que você é capaz. Eu quero, encerrando a minha fala, dizer a felicidade que o Deus está aqui neste momento. Eu estive aqui há dois, três anos atrás com o programa Mais Renda do Estado. Contemplamos 54 mulheres no programa para Beleza e Foco. Elas estarão de beleza. Elas receberam o salão de beleza. Eu não sei se alguém daqui foi contemplado. Quantas vezes elas disseram, não vai sair, não vai sair, não vai sair. E elas receberam o kit completo, salão de beleza. Não sei como elas estão hoje, mas tiveram a oportunidade de ter essa chance. Agora, mais sequer, senhores secretários, é a do Carvalho Soares que está me olhando ali e dizendo, em São João de Sol, em São João de Sol, vamos lutar para que a prefeita de lá também tenha a mesma sensibilidade que o prefeito Fábio possa contemplar as mulheres também E aí, conversando com o Fábio, na semana, troquei a sementezinha assim, perguntei o momento que ele estava mais tranquilo, sorrentei, aí ele disse assim, quanto custa isso? Isso é tanto, isso está fechado. Aí ele corre, ele prepara o projeto, fica certo, e aí deu tudo certo, nós conseguimos trazer para a caixinha. Como deu certo? Deu muito certo, porque isso aqui é um talento. Isso aqui é um talento que a gente só vai conseguir multiplicar se a gente tiver o apoio de vocês, porque 7 dezembro. Aí eu corri lá, essa semana, onde o governador, o Flávio Dino, disse, governador, quero botar a minha renda parlamentar para Caxias, por mais renda mulher. Aí ele, sabe, vai, que está puxando o saco de uma mulher. Isso aqui é o primeiro que chapa ela, porque o que manda lá em casa é ela. Ela manda e eu até mesmo, não tem jeito. Aí ele disse, pode botar, eu mando aprovar. Corri, falei com o Fábio, falei, pode preparar o projeto. O que nós já falamos, o projeto é aqui, que está aqui, estou olhando para você, você tem que correr para o banco para abrir a conta, porque tem que ser empenhada hoje. Não abriu a porta, empenhou tudo, está faltando só isso, se vira, olha lá. Se não sair de vocês, pode olhar o aparelho lá, vou falar, é dela. E o que é que a gente fez? Não é 240, 220, mas é mais do que 220, porque o prefeito vai dar a conta a partir de 20, do centro, então vai para 242, de 10% a 242 mil reais. O que é que nós vamos contemplar? Nós ampliamos mais. Além da capacitação, preparam a bolsa lá, para 300 mulheres, serão 300 mulheres da nossa quinta parlamentar. Mas, sempre se tem, o que o prefeito vai anunciar daqui a pouco, porque ele vai ampliar. Então, 450 mulheres terão oportunidade em 2020. E esse é o nosso projeto de âmbito público mais carátero. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aquelas mulheres que têm um cachorrinho, um carrinho de cachorro quente, vamos contemplar nove mulheres. Kit de manicure serão 113 mulheres. Kit de salão de beleza serão mais 40 mulheres. Panificação serão 20 mulheres. Kit de costura serão 18 mulheres. E kit de maquiagem serão 100 mulheres. Totalizando 300 mulheres que nós vamos ajudar. E o prefeito Pálio vai levantar a estrutura, vai nos ajudar com mais 150. E o problema daqui é uma amplitude gigante na nossa cidade. Por quê? Porque a gente sabe que um dos maiores que eu tenho no Rio de Janeiro, que é no município, da discórdia familiar, é exatamente porque as mulheres ficam submissas a nós. E cada vez que uma mulher se empoder, cada vez que uma mulher vai ter renda, que ela pode chegar aí em casa e parar de igual, e logo vai igual com o homem, a gente sente que as coisas... O secretário Chiquinho está chegando, muito obrigado pela presença também. É importante para a gente ter essa participação. Então, prefeito Pálio, eu só tenho uma pequena agradecida, dizer a você que essa parceria é uma parceria muito escoada, por aí, a não sei quem, ela vai ser creditada, não sei o quê. Nós estamos juntos com o Pálio, vamos mudar essa parceria. E quando houver reciprocidade, quando houver reciprocidade, e quando houver compromisso do povo, nós estaremos juntos. A reciprocidade é luta, nós nos respeitamos, somos parceiros, somos companheiros, somos contemporâneos na Câmara Municipal, conseguimos alçar um voo um pouco maior, aquele prefeito e o deputado, então não há porquê a gente haver de regência. Nós nos corretimos para o mesmo lugar. O mesmo lugar que a gente quer é ajudar o povo de Caxias. E juntos nós somos muito mais fortes e vamos continuar ajudando o povo de Caxias.